Mas, sei que você não consegue escolher Mamacita, mamá que é uma delícia Toda nossa sala vista, baby Que coisa tu faz e deixa crescer Mamacita, mamá que é uma delícia Me beija e pode dar polícia, baby Que coisa tu faz e deixa crescer A verdade é que eu menti demais Desde o fundo na pista e no volta atrás Desde o fundo na pista e no volta atrás